Pode tomar. Vai, cara. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Robinho. Fala, Robinho. Fala, Robinho. Fala, Robinho. Fala, Robinho. Fala, Robinho. Pode, a hora que você quiser. Vai levar a HLB, Robinho. A minha bateria está pouca, então... O que foi? Pode começar a hora que você quiser. Está chegando, Robinho. 10 segundos. Pode chegar aqui. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Fala, Robinho. Dois. Um. Ah, meu Deus. Leve! Já estou gravando. Sim, não quero você... Tira esse quarto aí, gente. Manda daí, tira esse quarto. Eu estou malobrando aqui. Sempre aí. Eu sou pequenininho. Vai lá, Hélio. Olha um copo ali, ó. Olha ali, ó. Calma. Vou pegar o nosó. Ah, deixa eu ver. Eu queria pedir para... Irmão James falar alguma coisa com a nossa pessoa com o Jó. Eu queria agradecer a todo mundo que eu convidei para vir, né? Para os últimos dias de vir aqui à missão. E eu sou muito grata, por vocês que vocês têm vindo na minha casa. Eu não sou Jó, né? Pelo amor que vocês têm vindo na minha casa. Agora, eu queria pedir para o irmão James, uma pessoa bem especial para mim, né? Falar alguma coisa. Eu sei quanto é o irmão James é um dos Jó. Eu quero que ele fale alguma coisa assim, né? Sobre missão, amigo, rapaz, menino, homem, tudo para os Jó. Alguma coisa. Eu sei que é o mesmo. Eu sei que é o mesmo. Não, eu sei que é o mesmo. Eu sei que é o mesmo. Eu sei que é o mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer à irmã Kim pela consideração e, como vocês podem ver, a irmã Kim tem assim uma grande admiração por nós, por nossa família. Então, ela elevou assim o nosso nome, né? No mais alto nível, como é verdade que nós somos tão especiais assim. Agora, Marcelo, eu queria dizer para você. Marcelo é sujo, né? Você falar Marcelo fica diferente. Marcelo, eu queria dizer para você que foi uma experiência muito grande para nós quando você esteve aqui. O quanto esteve conosco. Eu queria dizer para você que nós realmente nos amamos. Pedir a você que continue sendo esse rapaz, esse jovem, simpático, alegre, amigo e sempre sorridente. Nas horas mais tristes da vida da gente, você está sempre sorrindo, transmitindo aquele otimismo, aquela vontade de viver, aquela vontade de que nós possamos estar sempre sorrindo, possamos ter aquela alegria dentro de nós. e eu queria dizer para você que nós gostaríamos que viessem muitos jovens na Califórnia e que fossem outros elders dos jovens igual a você e que você realmente é um rapaz especial. se a Califórnia teve você como um elder especial, uma pessoa amiga, eu acredito que ela vai nos dar outras pessoas igual a você aqui. e nós realmente estamos precisando. E elders igual a você e os demais que já passaram por aqui. Não se desmerecendo a presença de nenhum dos outros elders, que a gente não tem assim grande contato com eles. Mas até o presente momento nós não podemos dizer assim, que um é ruim e o outro é mau. Mas você sabe que dentro de todas as pessoas boas a gente sempre escolhe alguém que a gente se mais identifica, que a gente gosta, que a gente dedica-se a aquelas pessoas. E é sem nenhum constrangimento que eu digo isso para você. E nós realmente nos dedicamos a você porque... Você chegou aqui um rapaz, é... Cabisbaixo, perguntando tudo. Galego. Galego mesmo. Galeguinho, galeguinho. E tudo que nós perguntávamos, você falávamos, você queria saber o que era. É que a tua vontade de saber nos deixava fazer, nos alegra que você queria saber o que queria dizer aquilo. Quando você falava, o que é que quer dizer isso aí? Aí a gente ficava assim, o que é que ele quer saber? Então também nós ficávamos assim como você, querendo dizer para você o que você queria saber, e nós ao mesmo tempo não sabíamos dizer para você como expressar a você e tentar explicar a você aquilo que você realmente queria saber. Mas nós tivemos assim uma boa vontade e acredito que você sentiu essa boa vontade antes de nós. E nós procuramos deixar esclarecer a você tudo aquilo de bom ou de ruim aqui no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, nós temos muitas coisas boas como muitas coisas não. Mas eu queria dizer para você que você continue esse jovem maravilhoso que você é. Queria que você transmitisse essa juventude, esse otimismo, essa dedicação que você tem pelas pessoas que você ensina no campo, você vem pegar a sua alva missionária. E que todos os missionários tenham o seu espírito junto com você, e que o seu espírito possa estar junto com você.